Não tem nada nem aqui em escala, tá? Tá longe aqui, não consegui nem fochar nada Fala assim, como se quiser Não, vai sair ali Vai! Espera, espera aqui, espera Vamos lá Não, não, não Vamos ver aqui, ok, deixa de ver aqui Criar AAAAAĞ 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 ... ... ... O que é isso?